Estamos unidos e vamos vencer Os Estados Unidos e nem mais aparecer Nosso idealismo nos faz acreditar Que lutando bem na pátria tudo pode mudar Com toda interferência nós vamos terminar Porque pelo Brasil nós vamos lutar Porque pelo Brasil nós vamos lutar Brancos ou negros somos uma só nação Nós não temos medo de sair da escravidão Nem mais um traidor por aqui ir a ficar Nem mais um usurpador por aqui ir a atuar Com toda interferência nós vamos terminar Porque pelo Brasil nós vamos lutar Porque pelo Brasil nós vamos lutar Com toda interferência nós vamos terminar Porque pelo Brasil nós vamos lutar Porque pelo Brasil nós vamos lutar Ou 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 O que é isso?